E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer uma coisa, tá ligado? Uma coisa que eu acredito que eu esteja precisando fazer e que vai agradar muito o meu pai e a minha mãe. Gente, eu já comentei com vocês anteriormente que eu tava em busca de um novo animal de estimação pra casa. E eu pensei aqui, eu acabei de presentear meu pai e minha mãe com aquela casa nova, uma mansão enorme. E eu tô vendo que a casa tá um pouco vazia, porque a gente acabou de se mudar, é eu, meu pai, minha mãe e o Jack. O Jack, né? O Jack já me abandonou, o Jack é um traíra, ele só fica atrás do meu pai e da minha mãe agora. E eu pensei a seguinte coisa, como eu queria um animal de estimação, eu tô indo lá agora pra decidir isso e escolher um novo animal de estimação lá pra casa nova. Eu não sei qual animal que eu vou escolher ainda, isso aí eu vou decidir no meio do caminho, vou decidir na loja. Eu vou em uma loja aqui no shopping da minha cidade. Antes eu só preciso dar uma passada em outra loja pra comprar um negócio lá pra casa nova, que inclusive eu vou mostrar pra vocês. E bom, eu espero que meu pai e minha mãe gostem do animal de estimação que tá chegando, que eu vou comprar hoje. E espero também que vocês gostem aí do nosso novo mascote. Eu chamei aqui pra ir junto comigo este colega meu aqui, incrível, Gabriel Mendola Mendes. My cute. E mano, deixa eu te perguntar, que animal de estimação você acha que eu vou escolher? Mano, primeiramente eu acho que você tinha que escolher mais de um. Mais de um? É, eu acho que tem que escolher tipo uns três, mano, o tamanho daquela casa, aquela mansão que você cobrou pra você enfiar um animal de estimação, você tá brincando. Mas mano, eu acho que tem que ir com calma, né? Porque senão como que eu vou dar conta de tudo, né? Abre um zoológico lá. A mãe, a mãe ela cuida do filho, ela cuida do cachorro, ela cuida de pássaro. Joga na mãe, a mãe cuida. Um passarinho, uma boa, né mano? Passarinho. Um papagaio, já pensou? Um papagaio, meu Deus, imagina. Um papagaio. Um papagaio, toda hora que você tá gravando, o papagaio fica falando com você. Então, mano, tem várias possibilidades, né? Mano, eu começava com um... Um hamster? Um hamster. Um coelho. Um coelho, uma lebre. Uma tartaruga. Uma tartaruga, legal. Não, mano, eu não gosto da tartaruga. A tartaruga, ela dura muito tempo, cara. Ela dura 120 anos, acho que é a tartaruga. A gente vai pra outra vida e a tartaruga fica lá. Vai ficar pros netos, bisnetos e olha lá. É, eu vou pegar um animal que dura menos. Ó, rapaziada, eu sinceramente ainda não decidi. Mas vamos sair aqui agora. A gente vai lá no shopping. A gente vai passar numa loja que eu tenho que comprar uns negócios lá pra casa. Em seguida, a gente já vai começar a escolher um animal de estimação novo pra casa nova dos meus pais. Bom, já deixa o like nesse vídeo aí. Se inscreve aqui no canal, beleza? Tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Ativa o sininho também que tá saindo um vídeo novo aqui todo dia. Saiu meio-dia e o outro seis horas da tarde. Mandola, vamos simbora? Simbora, lembê? Simbora. A caminhonetona já tá aqui. Já tá no jeito, nos esperando. E bom, é isso, mano. Vamos lá. Vamos ver qual que vai ser o novo animal de estimação da casa dos meus pais. Rapaziada, acabamos de chegar aqui no shopping. Chegou. Olha que nasce, bicho, hein, mano. Galera, sério, mano. Deixa eu travar aqui, ó. Esqueci de travar a caminhonete. Eu sei que o negócio é o seguinte. Vamos ali fazer a compra ali. O que eu vou precisar comprar aqui agora, galera? É uma luz lá pro jardim de inverno da casa dos meus pais. Na verdade, não vai ser uma só, não. Eu preciso comprar, acho que umas três. Então, um siribim, cara, é aquele negócio que vai na frente do Fusca redondo, ilumina até três carros por lá. Não, tem umas luzes fortes, né, mas tem aquelas plaquinhas de LED, só que eu preciso de um negócio assim mais decorativo. Vamos escutar a moça que trabalha ali e vê que ela indica também, né? Não, eu já tenho uma ideia. Ah, já tem? Já tem uma ideia. Eu vou mostrar pra vocês ali, se liga. Rapaziada, eu tô aqui no setor da luz. E olha o tanto de luz que tem, mano. Tem várias, tá ligado? Várias mesmo. E eu tô em dúvida aqui de umas, tá ligado? Eu tô achando que eu vou levar um modelo desse aqui. Você não tá entendendo muito bem porque eu acho que você não sabe nem onde que eu vou colocar isso. É, sinceramente, eu ainda não conheci, né? E eu vou mostrar pra galera. Não, logo você vai conhecer, eu acho. Eu espero. Eu acho. Vamos ver. Espero ser convidado. Galera, tá difícil escolher aqui, mas vamos fazer o seguinte. Eu vou decidir aqui qual luz que eu vou levar. E chegando em casa, eu tento mostrar pra vocês. Porque agora eu vou lá atrás do nosso novo animalzinho de estimação da casa. O nosso novo mascote, né? Vai ter um novo mascote aqui no canal. Novo mascote da minha mãe, novo mascote do meu pai, novo mascote meu. Então, vou só decidir aqui. E daqui, a gente já vai cair lá na loja de animais. Vamos decidir aqui. E partiu escolher o nosso novo animal de estimação. O que é isso aqui? Esse aqui é o hamster, né? E esse vai entrar na competição, hein? Ele já tá comendo ali, mano. Por exemplo, na zona. Meu Deus, velho. Desde a hora que a gente vai, ele tá comendo. Não é? Eu acho que é porquinho da Índia. Pode ser. Aqui vem aqui. É aqui, ó. Aqui, ó. Baratinho, ó. Aham. Olha lá. Cem reais. Cem reais um porquinho. Meu Deus. Será que durou quanto tempo, né? Mano, acho que um desse aí dura bastante, tá ligado? Ó, acho que tem um ali dormindo. Tá dormindo ali, ó. Ó. Tem uma ladinha. Vou acordar com a câmera, ele tem vergonha. Hã? Ele tem vergonha da câmera. Mano, que animal de estimação que eu escolho, velho? Mano, na boa. Tem tantos aqui. Aqui, não sei se tem cachorro aqui. Tem tudo. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aí, ó. Passarinho, mano. Meu Deus. Passarinho, rapaziada. Eu amo passarinho, mano. Não. Nossa, olha aqui, mano. Olha aqui. Qual que é isso aqui, Mendes? Qual que é esse? Calopsita? Não, não, não. Pera aí, que eu acho que esse daí é o periquito. Inglês, eu acho. Periquito? Não sei por que que eu acho que é o inglês. Hã? Tem outra aqui também, ó. Esse aqui é bonito, hein? Esse é calopsita, né? Aham. Esse é calopsita. Aquele lá em cima, branquinho? Que legal. É o branquinho também. Aham. Se for comprar um passarinho, compra um parça. Trinho. Olha esse aqui. Olha esse aqui, que legal. Qual que é esse? Vamos ver. Olha o gabarito aqui. Esse é o mandarim. Pode ser o mandarim. Mandarim? É. Olha esse. Passarinho e mandarim. Se você tiver errado, a galera já vai corrigir com força nos comentários, hein? Ah, tô tentando, né? Não sou nenhum passarólogo, mas nem sei se... Olha, eu achei bem bonitinho esse aqui, rapaziada. Olha o bico dele, vermelhinho. Que é bonito mesmo, né? Bem bonitinho mesmo, mano. Bem bonitinho. Curti, mano. Mas é o seguinte, vamos dar uma andada aqui. Outro tipo de animal que eu tava pensando é um peixe, galera, ó. Tem vários tipos de peixinho, mano, ó. Olha aqui, ó. Peixinho. Mais peixinho. O seu bateu as botas, né? Outro peixinho aqui. Outro peixinho aqui. O seu passarinho bateu as botas, né? O passarinho? O peixe seu. Na verdade, eu nunca tive. Minha mãe tinha um... Minha mãe tinha um peixinho beta, tá ligado? E ele foi. Bora. Nossa, olha esse aqui, mano. Que bonitinho. Esse não é do Nemo, não, né? Hã? Esse não, do Nemo, aquele filme. Qual? Esse daí. Olha esse pretinho, que bonito. Nossa. Eu vou achar o Nemo aqui. Olha que bonitinho esse aqui, galera. Qual que é esse aqui? King? Nossa, muito bonitinho, mano. Ó, tem uns outros aqui também, ó. Aqui. Que da hora. Olha esse aqui, que bonitinho, ó. Olha o Lambarim, mano. Esse aqui é o Lambarim. Mano, peixinho. Olha esse aqui, gordinho, ó. Olha esse gordinho, ó. Rapaziada. Eu penso muito nesse animalzinho de estimação, talvez ser um peixe. Porque minha mãe tinha um peixinho beta. E ela disse pra mim que comprou aquele peixinho, porque ela tinha que cuidar de alguma coisa em casa. Já que eu tinha se mudado pra casa de gravação, e ela tinha saudades de mim. E ela foi comprar um peixe. Ótima comparação, né, mãe? Mas esse peixinho morreu, tá ligado? E por isso que eu tô pensando em um peixe, mano. Tem mais aqui, eu acredito. Vamos dar uma olhada. Ó, tem mais aqui, ó. Esse aqui é menor. São menorzinhos esses aqui. Esse aqui, ó, o tamanzinho. Olha que bonitinho, mano. Olha isso aqui, mano. Galera. Tem os olhos caindo pra fora. É qual? Esse aqui, ó. É a gordinha, né? É os olhos caindo pra fora. Não, tipo... Mas e se eles usam óculos? Olha que bonitinho, mano. Bonito mesmo. Nossa, ele é zóiudo mesmo, hein? Não é? Bem zóiudão. Não parece que tá saindo pra fora, o olho dele? Mas esse aqui eu achei mais bonito, ó. Olha esse aqui, que bonito, mano. Esse laranjado é bonito. Olha os zóiudo ali, ó. É. Mas será que é essa raça, hein, mano? Você não quer achar. É legal que não vem ninguém. É, não, não. Se você precisar ser atendido aqui... Ferrou. Você pode ficar aqui, pegar a cadeira, sentar, pegar a pipoca. É, se dá pra levar o peixe embora, que ninguém vai ver. Pega esse aquário, então, mano. Vamos levar. Deixa eu levar aqui. É, rapaziada. Vamos ver aqui se tem mais animais. Talvez tenha cachorro. Eu não sei se tem cachorro aqui. Vamos ver. Ó, não tem cachorro. Antes, nessa loja aqui, os cachorrinhos ficavam aqui, tá ligado? Só que eu não tô vendo nenhum aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir pra alguém, ver se atende a gente, né? Não sei se vai rolar. Porque parece que não apareceu ninguém, tá ligado? E aí, a gente vai decidir aqui qual que vai ser o novo animalzinho de estimação lá da casa nova. Rapaziada, o Mendes tá segurando aqui o novo animal de estimação da casa. Eu tô pensando no nome. Já. Então, vamos pensar no nome pra ele já, já. Eu sei que ele tá meio tímido aqui, mas vamos fazer o seguinte. Vamos lá pra casa, colocar ele no aquário. E aí, nós decidimos o nome, Mendola. Cara, sabe o que é legal desse peixe? Que ele é em degradê, parece. Mas não dá pra ver nada aí nesse plastiquinho, né? Aqui na câmera tá bem ruim, mano. Olha lá, ó, rapaziada. Não sei se vocês vão conseguir ver, mano. Tá bem ruimzinho. Ah, agora deu pra ver melhor, ó. Mano, ele é muito lindo. Mas no aquário, vai ficar melhor, tá ligado? Vai ficar muito chique, velho. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos lá pra casa. Vou levar ele lá. Tomara que meu pai e minha mãe estejam lá pra receber ele. Senão, eu vou ter que fazer uma surpresinha depois. De braços abertos ainda, demais. Você tá doido, cachorro. E o Jack, o Jack vai querer comer esse peixe, certeza. Não, nem deixa ele ver isso aqui, cara. É, o Jack vai querer comer o peixe, certeza. Não, o Jack não vai nem ver ele, eu acho, né? Bom, então, vamos voltar lá agora. Vamos levar nosso novo animal de estimação pro seu habitat natural. E partiu, moleque. Rapaziada, chegamos. Minha mãe não tá aqui, só tá o meu pai. Ô, pai! Aqui, ó. Novo animal de estimação da casa. Você perdeu o seu peixe lá, seu peixe morreu, velho. Trouxe outro, ó. Tá vivo isso aqui? Tá vivo, é. Faz. Esse aqui é um beta também, pai. Dá pra pescar ele, não? Você quer pescar o peixe? Então, tem um aquáriozinho ali. Mas precisa preparar a água dele agora, né? Olha lá, rapaziada. Um bichão ali. Bom. Tem que ser filtrada a água. Então, comprei, veio também um anticloro, né? E meu pai tá fazendo a mudança, tem um tanto de coisa ali dentro. É um anticloro, né? Tem que preparar a água dele. Novo animal de estimação de casa. Aí eu falei, tá feliz ou não? Ah, vamos criar um peixe. Felicidade. Quebra. Que sua mãe vai quebrar o seda. Bom, vou fazer o seguinte, mano. Vamos preparar a aguinha dele aqui. Tem que colocar uma gota de anticloro pra cada litro de água. Vou mostrar aqui o anticloro pra vocês. Mas é bom a gente fazer isso com calma, né? Porque pode ser que depois o peixe bata as botas. Mal chegou, vai morrer, aí não dá certo, né, mano? Olha lá. Tão bonitinho. Eu achei ele muito mais bonitinho que os escuros, mano. Eu já percebi que ele ficou animado quando ele chegou aqui. É. Começou a nadar mais. É louco da cabeça, né? É, é louco da cabeça. Esse aqui é verdadeiro. Ó. Também comprei uns negócios aqui pra casa, ó. Não tá precisando de luz, né? Comprei umas luzes aí. Mais lâmpada? É, comprei umas luzes. Uma pro poste ali, uma ali pro jardim. E esse daqui, galera, é o anticloro. Ó, olha que legal. Faltou ser um peixe igual aquele ali, né? Mas não tinha. Na verdade, tinha uns bonitos lá. Mas daí tinha que comprar um aquário enorme. E aí eu pensei, não tem nem onde colocar direito, né? O aquário grandão. Não, não dá. Aí complica. Aí, rapaziada. O peixinho tá aqui, ó. Ele tá querendo sair já. Mas ele vai sair pro aquário dele. Ó, tá tirando um pouquinho da água. Na hora que eu colocar ele ali, não dá tão ruim, tá ligado? Feitado lá, mano. Ele tá ficando meio assustado. Mas calma, filho. Que você já tá indo pro seu novo lar, tá ligado? Aqui vai, peixão. Aqui é tua. Isso, moleque! Agora, rapaziada, vou colocar essa luzinha chave aqui, né? E deixa ele se habituar aí, ó. Ao novo lar dele. Aí, galera, ó. Já tá na nova casinha dele. Tem luzinha e tudo mais. Olha aí. Olha que legal, mano. Ele ficou um pouco assustadinho, parece, na hora que ele entrou ali. Mas eu acredito que já, já ele começa a se movimentar melhor ali, né, mano? É que ele tá conhecendo ainda o novo lar dele. Vou apagar um pouquinho a luz aqui. Acredito que ele ainda tá conhecendo o novo lar dele. Ou ele já morreu também de vez, né? Vamos ver se ele... Vai nadar, filho. Vai nadar, vai. Vai nadar! Ô, meu Deus. Vou jogar uma comida aqui pra ele. Ó, pega uma comidinha aqui, mano. Mostrar que ele não gostou, velho. Mano, ele gostou. É que ele tá se encaixando no habitat dele. Tá se encaixando, né? Vamos jogar uma ração pra ele. Vou colocar. Joga aí duas bolinhas pra ele aí. Duas? Não é muito? Não, né? Não, café da tarde, né? Café da tarde, verdade. Cuidado de jogar as bolinhas pra cima aí, ó. O que você fez agora há pouco? Opa, ele ficou quieto aqui, ó. Será que eu já matei peixe? Tá fogado agora. Ó, ó. Não faltou. Não, não faltou. Ai, caiu. Foi? Foi. Ai, filho, já tá recebendo comida aqui. Você vai engordar, peixinho. Vou ligar a luz pra ele ali, ó. Mais uma. Tem engraçado o vidro, né? Aí. Foi. Aí, ó. Tá bom, rapaziada. Café da tarde. Vai se mexer, vai se mexer. Olha lá. Nadou! Aê, peixão, hein? Já foi atrás da comida. Sentiu o cheiro e já tá curado. Foi atrás da comida. Tá no seu novo habitat natural. Diretamente de Londrina. O novo habitat natural deste peixinho. Na 021 House Family. E, bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos deixar aqui o peixinho aqui, ó. Se divertir. Ele tá conhecendo, ó. Ele tá meio assustadinho, parece, né? Acabou de colocar ele no aquário. Vamos ver se ele sobrevive à nova casa dele aqui. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do nosso novo animal de estimação. Olha lá. Tá nadando aqui, ó. Já mudou de posição. Comenta aí o que vocês acharam. Vou botar de olho no comentário aí de todo mundo. E, bom, rapaziada. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu! E fui! E aí